Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estudo a Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química. Este aqui, na verdade, não é só um exercício, mas é também basicamente um trabalhinho que eu estou fazendo com os alunos de farmácia e eles me mandaram aqui um processo que foi feito a partir de uma aula experimental. Então, nessa aula experimental, aqui a gente já tem alguns dados dessa aula e a gente só vai resolver as questões que são pedidas e ela fala sobre titulação, embora nesta videoaula a gente não vai falar diretamente sobre o processo da titulação e mais sobre alguns passos que são feitos antes dela. A gente vai falar sobre a medida de massa, a triplicata que a gente faz, a gente vai falar sobre densidade e mais algumas cositas mais, beleza? Então, vamos começar aqui a resolução desta questão. Considerando que a verificação de vidrarias é o primeiro passo para iniciar uma análise de controle de qualidade, mostre como você fez a verificação do instrumento de medida de volume exato. Para tanto, o farmacêutico efetuou a análise em uma temperatura de 18 graus Celsius e a densidade da água nessa temperatura vai ser de 0,99876 gramas por ml. Análise os resultados abaixo obtidos em triplicata, ou seja, todos os procedimentos foram feitos três vezes para que a gente não tenha erros, tá? Eles fazem três vezes sempre, tiram uma média para a gente ter o valor mais aproximado do valor que seria o correto e responda às questões. Aí temos aqui, a massa do becker vazio interplicata foi de 50,0012 gramas, essa é a massa de um becker, 50,0015 gramas a massa de outro becker e 50,0018 gramas a massa de um outro becker. A massa de água obtida da pipeta foi executada em triplicata também e obteve-se os seguintes resultados. A massa do becker com água, então aqui eu estou utilizando o becker mais água com massa de 70,9809 gramas, 70,9856 gramas, 70,9802 gramas. E o instrumento utilizado para a aferição apresenta um volume aparente de 20 ml, mais ou menos 0,03, que é o erro deste instrumento. Aí temos aqui como os cálculos para a gente fazer. A média das massas do becker, né? Então a gente tinha três massas de becker, as três eram 50, alguma coisa, 50,0012, 0015 e 0018. Então vamos colocar aqui 0012 mais 50,0015 mais 50,0018. Se a gente somar 50,0012 mais 50,0015 mais 50,0018, a gente chega a uma massa de 150, olha só, 150,0045. E a gente tem que dividir por três porque nós tínhamos três valores de massas de becker. Então a gente divide por três. Se eu tivesse quatro, eu dividiria por quatro. Como é que a gente está fazendo uma triplicata, é por três mesmo, né? Então dividido por três, a gente chegou que a média vai ser de 50,0015. Isso faz todo o sentido do mundo. Se você bater o olho aqui, você pode perceber isso aqui, ó. Bem simples. Aqui, ó, eu tenho 0012, né? Para mim chegar em 15, eu somo três. Aqui eu tenho 0018. Para mim chegar em 15, eu subtraio por três. Então 0015, ele é a média desses valores que a gente tem aqui. Obviamente que se eu somar ele com esses outros dois valores e dividir por três, a minha resposta, a média, vai ser justamente esse valor deste becker aqui. Mas para você fazer o procedimento experimental, o certo é você sempre fazer o cálculo, soma todo mundo, divide por três, vou dar uma triplicata, encontrou esse valor. E aí você coloca aqui, resposta, né? A nossa massa é de 50,0015 gramas. Essa é a massa média dos beckeres. Cálculo da massa de água. Agora a gente vai fazer a massa da água. Observe que a gente pesou não só os beckeres vazios, mas também pesamos os beckeres com água. Se eu pego um becker que está com água, vamos colocar aqui, ó, finge que isso aqui é um becker, tá? Aí tem água dentro dele. Como que eu descubro a massa de água que eu tenho aqui dentro? Eu já pesei o becker. Então eu sei quanto o becker vale, e eu sei quanto vale o becker com água. É só eu fazer a subtração do valor que eu tenho do becker com água para o becker normal, né? E isso eu vou ter que fazer nas três vezes, porque é uma triplicata, tá? Então você vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos colocar de cores iguais aqui. Você vai pegar esse valor, que é a massa do becker com água, e vai subtrair deste valor aqui, que é a massa do becker, tá? Primeiro valor com o primeiro valor ali. O segundo becker com água, o valor aqui, ó, do segundo becker vazio. O terceiro becker com água, menos o terceiro becker vazio. Então eu já vou jogar aqui os valores e vou colocar as três respostas. Resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Aí a gente passa essas respostas lá para baixo, tá? 70,9809 menos 50,0012 vai dar 20,9797. Então essa é a massa de água que eu tenho no primeiro becker, 20,9797 gramas. Eu poderia anotar isso aqui, ó. A massa da água é 20,9797 gramas. Eu vou desenhar aqui o segundo becker, tá? Para a gente fazer a mesma coisa. Tem o segundo becker, aí tem o água dentro, e o terceiro becker e água dentro também. A massa do becker é água e água. Para a gente calcular a massa da água, lembrem-se, você vai pegar a massa do becker com água menos a massa do becker, que é o becker vazio, tá? Se a gente faz isso, eu estou tirando a massa do becker com a massa do becker e está sobrando a massa da água, beleza? Basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, aí vai sobrar para a gente como resposta a massa da água, belezinha? Então a gente já fez o primeiro caso, que deu 20,9797 gramas de água. No segundo caso, a gente tem ali 70,9856 menos 50,0015, que vai dar 20,9841. 20,9841 gramas de água. Então eu vou colocar isso aqui embaixo já, né? 20,9841 gramas de água. E no terceiro caso, a gente tem 70,9802 menos 50,0018, que vai dar 20,9784. 20,9784 gramas. Terceira massa de água, 20,9784 gramas de água. De H2O. E aqui tem espaço de água, tá? Então, basicamente, essas são as três massas. Cálculo da massa de água em cada um dos beckeres, essas são as massas que a gente tem. Cálculo dos volumes de água a partir de suas massas. Bom, a gente já calculou as massas, ok? A densidade que a gente tem, temos que estar lá em cima, né? Então a gente vai calcular qual que é a densidade. É 0,99876, né? Então, voltando ali embaixo, a densidade que a gente tem, 0,99876 gramas por ml. A gente já sabe as massas de água, vou ter que copiar elas de novo, né? 0,998797, 0,29841 e 0,29784. Vamos colocar a primeira aqui, ó. Massa 1 é 0,29797 gramas de água, né? A densidade que eu vou ter para trabalhar vai ser justamente essa, é a única que eu tenho, 0,99876, 8, 7, 6 gramas por ml. Aqui a gente pode utilizar algarismos significativos, né? Embora o exercício não tenha falado nisso, mas se a gente precisasse utilizar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu tenho 3, 4, 5. O 7 teria que arredondar o 9, daria 10, aqui ficaria um 0, o 7 ia sumir, e aqui viria um 1 para cá, isso viraria um número 8, né? Então, com algarismos significativos, a gente colocaria um 8 aqui. Ah, eu acho que eu errei alguma coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui. O 7, o 8, ah não, e o 0 vai ter que continuar ali, né? Vai ficar 8, 0. Tá certo? Então, dia 9 vai virar 0. Então, fica um 8 e um 0. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Lembrando que o 0, ele é algarismo significativo se ele está à direita, quando eu tenho uma vírgula no nosso número, né? Então, ele é contado como significativo nesse caso aí. E agora, né? Para mim descobrir o volume, eu vou partir da fórmula de densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Para mim descobrir o valor de volume, eu tenho que deixar ele isolado. Eu vou jogar ele para o lugar onde está a densidade e vou jogar a densidade lá para o lugar onde ele está. E aí eu vou ter que volume é igual a massa dividido pela densidade. O nosso volume vai ser igual a qual que é a nossa massa? É 20,980 gramas dividido por um volume, por uma densidade, né? A densidade que está aqui embaixo de 0,99876 gramas por ml. O grama aqui vai cortar com grama, vai sobrar a unidade de ml que é uma unidade de volume, né? Então, temos aqui 20,9980, lembrando que eu utilizei algarismos significativos, tá? Dividido por 0,99876 que vai dar 21,0060. Então, 21,0060. Bom, considerando que a gente vai utilizar os algarismos significativos, tenho 3, 4, 5 aqui, né? Que eu estou com 4, 5, esse zero aí eu não vou precisar colocar. Ah, professor, mas eu sou de ensino médio, né? Eu preciso de toda essa precisão? Não, não precisa não, tá? Normalmente no ensino médio ninguém vai te cobrar isso. É que essa lista aqui é do pessoal que faz farmácia. Então, para eles é necessário utilizar esse tipo de precisão, tá bom? Então, 21,006. 21,006 ml. Aí aqui vamos para o volume 2. O que a gente tem aqui, ó? O segundo caso. Vou ter que usar a massa 2 de água que a gente tinha. Tá lá em cima, né? 29,841. 20, 9,841. A densidade continua sendo a mesma, né? Essa daqui 0,99876 gramas por ml. Lembre-se que a densidade ela é alterada com a mudança de temperatura, tá? Tem gente que pode estar pensando Ah, mas a densidade da água não é sempre 1? Depende. Nesse caso aqui que a temperatura é de 18 graus Celsius, não. Aí ela muda. A gente vai trabalhar aqui rapidinho enquanto eu vou beber numa aguinha. Vou mexer aqui na fórmula da densidade. Ó, densidade é massa sobre volume. Mas eu quero descobrir o volume. O que é que eu vou fazer? Isso mesmo. O que eu fiz aí? Eu deixei o volume isolado de um lado da equação joguei ele pro lugar onde tava a densidade joguei a densidade pro lugar onde tava o volume, né? Então eu tenho o volume isolado pra mim descobrir o valor desse volume eu só tenho que substituir os valores que eu tenho aqui. Só que aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Pra que eu esteja correto, né? Utilizando só os algarismos significativos aqui era gramas, né? Eu vou ignorar esse número 1 aqui. Vou copiar aqui a resposta sendo 20,984 porque o número aqui que vai dividir pelo outro tem que ter o mesmo número de algarismos significativos, né? 9, 9 8, 7, 6 gramas por ml e aqui em cima gramas e aí o grama corta com grama a gente vai fazer aqui essa divisão 20,984 dividido por 0,99876 que vai dar 21 0, 1, 0, né? Então, o nosso volume é 21, 0, 1, 0 ml esse é o nosso volume vamos passar ele aqui em cima 21,010 ml e vamos fazer por terceiro caso pra terceira massa de água triplicado é assim, pessoal tem que fazer 3 vezes todos os procedimentos massa 3 aí a gente vai lá na massa da água 29,784 20, 978 aqui é 4, né? Já vou ignorar esse 4 já vou tirar ele daqui pro meu pro meu algarismo significativo tá igual da densidade a densidade é 0,99876 gramas por ml aqui em cima eu tenho gramas e aí a gente vai fazer a fórmula volume é igual a massa sobre densidade volume é igual a nossa massa de 20,987 desculpa, é 978, né? dividido por 0,99876 aqui é grama por ml aqui em cima é grama um grama corta com grama sobra pra gente unidade ml então vamos fazer essa continha aqui rapidinho 20,978 dividido por 0,99876 e isso daí vai dar 21,004 então 21,004 então aqui 5 algarismos também ml então terminamos aqui o terceiro volume 21,004 ml agora a gente vai olhar aqui a letra D cálculo da média dos volumes olha só, né? que bom que os volumes já estão bem aqui em cima então o que vocês vão fazer? vocês vão somar esses 3 volumes e somar esses valores aqui esses dois e depois somar também com esse terceiro valor que está aqui então já vou colocar a soma total 21,004 mais 21,006 mais 21,0010 dividido por 3 ó, o valor aqui pra mim apareceu como sendo 63,020 dividido por 3 vai ser o valor da média deixa eu ver aqui eu acho que tinha errado 21,006 essa vai ser a média que a gente tem dos nossos volumes tá bom? então essa média em ml você coloca aqui a resposta da letra D esse é o volume médio a gente pode utilizar a notação que está essa notação assim ó, o volume médio é igual a 21,006 ml e agora cálculo do desvio em cada volume o que a gente vai fazer? pegar o volume 1 subtrair ele da média que a gente tem volume 2 menos o valor médio volume 3 menos o valor médio basicamente é isso, tá? então vamos lá volume 1 é o volume de 21,006 eu vou apagar esses cálculos que eu fiz pra média, tá? não vou utilizar ele de novo 21,006 menos o valor médio que é de 21,006 é isso? é isso mesmo menos 21,006 aí aqui eu vou ter o volume 2 que é de 21,0010 menos o valor que a gente tem da média que é 21,006 depois eu vou utilizar o terceiro valor que é 21,004 menos o valor da minha média que é de 21,006 então a gente vai ter aqui 0,006 menos 0,006 dá 0 21,004 menos 21,006 vai dar 2 a menos 3 que vai ter o 2 elevado a menos 3 está negativo mas a gente está num módulo ali então a gente vai ter aqui 0,002 a do outro lado a gente vai ter 21,04 menos 21,006 deu 2 deu o mesmo valor vai dar 0,002 1, 2, 3 então se a gente pegar uma média entre esses dois valores esse vai ser o valor médio na verdade eu vou ter que dividir esse valor por 3 dividindo esse valor por 3 vai dar menos 6,6 vezes 10 a menos 4 e esse valor vai ser de 0,001 0,001 2, 3 4 então vai dar 6,6 belezinha? o que? mx o cálculo da média dos desvios esse é o valor que eu calculei aqui já para a letra F que é de 0,006 opa estou esquecendo 0 0,66 ml aí ele pergunta por último o instrumento utilizado para a ferição ele apresenta um volume aparente de 20 ml e após a verificação da sua vedraria pipeta está adequado para a medida de volume justifique olha só pessoal ele diz que o equipamento o instrumento utilizado para a ferição ele apresenta um volume aparente de 20 ml com erro de 0,03 ele não é o adequado se a gente observar bem pelo motivo que o valor dos volumes todos foram de 21 21 21 21 21 então muito acima do valor de 0,03 que é o erro que eu tenho aqui que eu poderia ter para esse equipamento se a gente observar os desvios dos volumes eles são muito menores do que o erro do equipamento então sim eu poderia utilizar esse equipamento com esse erro mas pelo volume estar ali aparente de 20 ml mas é complicado o equipamento ele não é um equipamento que está vamos falar assim não foi bem utilizado então o equipamento que veio com algum problema de marcação possivelmente ficou em temperatura inadequada alguma coisa que mexeu na graduação ou na marcação desse equipamento beleza então ele não está apto porque ele não marcou um volume com uma certa precisão o erro que a gente observa do que poderia ter do equipamento ele é maior do que o erro que está anotado nele que é de aproximadamente 0,03 então não tá bom então basicamente essa é a justificativa essa aqui é a última letra dessa questão espero que vocês tenham compreendido vocês também que são inscritos aqui do canal e que acompanharam essa videoaula espero que tenham gostado o procedimento de laboratório nem sempre é um procedimento fácil nem sempre é um procedimento que é legal tem coisas que são chatas mesmo é porque a gente trabalha com precisão principalmente se a prática for uma prática de analítica analítica quantitativa então fica chato mas é pra ficar certo beleza não é pra ser só cálculos gostosos de serem feitos não que eu ache que esses cálculos aqui sejam ruins mas com o tempo fazendo muitos desses aqui não é uma coisa tão agradável não tá então é legal mas o importante não é ser legal é ser preciso e é ser correto nesse tipo de prática eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula se gostaram não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal e tudo mais isso obviamente caso seus amigos se interessem por esse tipo de conteúdo bom, forte abraço a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo que está na descrição que está na descrição que está na descrição